Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Vamos rezar hoje a poderosa campanha de oração a São Miguel Arcanjo. Nesse momento de transição do dia para a noite, onde nós nos colocamos aqui como família de Deus para orar e clamar. Escreva, reze, diga. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Comece em oração, comece clamando, levantando a palavra com autoridade e fé. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Escreve, coloca. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Escreve, diz, reza. Escuta esse testemunho. Essa campanha tem abençoado muitas vidas. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua. Olá, Geraldinho. Eu sou combatente desde setembro de 2022. E foi em uma das suas lives que eu saí do meu comodismo, quando você dizia, saia do comodismo. Dê o passo que Deus dá ao chão. E assim eu fiz. Iniciei o curso de instrumentação cirúrgica. Mesmo em condições financeiras difíceis, consegui concluir o curso. E Deus vem abrindo meus caminhos para atuar na área. E assim, em junho de 2023, consegui a minha primeira graça. E agora, no dia 25 de agosto de 2023, no 11º dia da quaresma de São Miguel, eu venho testemunhar com imensa felicidade a minha segunda graça alcançada, que foi a compra da minha moto nova. Olha que benção. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Obrigada, Geraldinho, por ser farói em minha vida. Obrigada por todo esse mover que tem transformado a minha vida. Deus te abençoe poderosamente. Não fale meu nome. Grite, sou Kelly Santos Rodrigues, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Bendito seja Deus, Kelly, querida. Que forte esse mover. Ei, combatente, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, bendito seja Deus. Que forte. E eu vou dizer para você, a palavra hoje que vem para muitos. Saia do seu comodismo. Dê o passo que Deus dá o jeito. Sabe? Dê o passo que Deus dá o jeito. E saia de todo o comodismo, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te prende, não deixa você ir para a próxima fase, para o próximo nível. E hoje, essa palavra vem para muitos. Talvez você chegue hoje aqui numa situação complicada, paralisada, incomodada, mas Deus vai te levar a um tempo de grandes conquistas em nome de Jesus. Pegue essa palavra. Deus vai te levar a viver um tempo de grandes conquistas em nome pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem uma posse disso? Nós vamos orar juntos agora? Vamos clamar a poderosa campanha de oração a São Miguel Arcanjo, mas antes eu peço a todo mundo, desative agora o bate-papo, desative aí o chat. Dê um like nesse vídeo, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique também no sino e na mensagem todas. Agora você vai vir na seta de compartilhar. Clica nessa setinha de compartilhar. Pega este link, vai no WhatsApp, você envia para 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra, essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisa e necessita toda esta graça. Vai espalhando bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo, porque nós vamos mergulhar numa poderosa campanha de oração. Para tudo o que você está fazendo, já compartilhou só, se tiver compartilhado. E agora reza, pelo sinal da Santa Cruz. Amorai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vem de auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Apresente agora a graça que você mais precisa. Apresente agora qual a graça que você mais necessita, a intenção mais urgente, a graça principal que você reza essa campanha de oração. Não apresente duas, três, quatro, não. Somente uma. Vai ter um momento devido. Senhor, eu tenho várias intenções. O que eu faço? Daqui a pouco você faz isso. Agora reze a intenção principal, a graça mais urgente que você precisa. E reze comigo, dizendo, afugentai de minha presença todo mal e todo ataque e cilada do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. E agora você vai fazer um compromisso de agir e orar. Mas não estamos fazendo aqui uma simpatia. Eu costumo dizer sempre isso, porque tem gente que confunde. Não, nós não estamos fazendo aqui uma mágica, não. Nem pedindo, por muito menos, por mágica. Ah, amado, nós estamos em campanha de oração. E o que é oração? Orar e agir. Derramar suor, sangue e lágrimas. Orar todos os dias em intensidade e constância. Não vá querer por sorte, não. quem ganha por sorte pede por azar. Então, ei, fica firme. Ora. E diga assim, ó. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve, diz agora. Eu me comprometo em agir e orar. Escreve, coloca nos comentários. Diz isso. Eu me comprometo em agir e orar. E faz de fato esse compromisso com intensidade de fé. E já sai daqui decidido. Vou estar todos os dias. Amanhã é feriado, vou estar aqui. hoje estou firme. Amanhã no feriado vou estar aqui de novo. Nesse mesmo horário. E faz o teu compromisso de agir. Inclusive, aproveite o feriado para organizar certas coisas, trabalhar em certas coisas. Não vá tirar. Ei, não é férias. Não utilize. Não queira fazer imprensar. Não. Pelo contrário, amado. Pelo contrário, amada. coloca aí para resolver pendências, para organizar as coisas, para colocar cada coisa no seu devido lugar. E és a mesmo com muita fé, com muita confiança e esperança. Diga, Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me, poderoso príncipe da hoste celestial e vitorioso sobre os espíritos rebeldes. Lembre-se de mim porque sou fraco e pecador, tão propenso para orgulho e ambição. E agora faça um propósito de mudança. Você vai fazer agora um propósito de mudança. Sim. Diga, eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Coloque aí. Eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Quem quer novos resultados precisa de novas atitudes. Se você é uma pessoa que quer novos resultados, você precisa ter novas atitudes. Atitudes mais assertivas. É preciso essa atitude concreta. Por isso, se quer novos resultados, tenha novas atitudes e busque isso. Diga, eu quero ser um homem novo. Nada te prende mais que o pecado. ser um homem novo, nós precisamos romper com os pecados e acolher virtudes em nossas vidas para nos tornarmos homens virtuosos, mulheres virtuosas. Rompa e reze com muita fé, com muita coragem. Seja para mim, eu rezo, minha poderosa ajuda na tentação e na dificuldade. E, acima de tudo, não me abandone em minha última luta. Com os poderes do mal, rezemos a oração do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria que ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ezaquia, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória e da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, você vai rezar comigo assim. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste, a vós conferido, se para mim o guerreiro valente conduzir-me nos caminhos da paz. São Miguel Arcanjo, gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, defende-nos no combate contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E apresente agora, quais são os males que têm vindo contra ti, tua casa, tua família? Quais são os males que se levantaram, se o inimigo se levantou, levantou-se para cair? A presença de São Miguel é real em sua casa hoje. Mais do que nunca, você que está aqui nesta campanha, clamando do seu auxílio. Apresente quais foram os males, maldições, invejas, perseguições, trabalhos feitos, escritos ou pronunciados contra a nossa vida, pragas que foram lançadas, apresente vícios, quais são os males que se levantaram. e eu rezo agora pra que todo mal, porque o mal se rende, se dobra diante daquele que adora. Na minha casa quem reina é Jesus. Escreva isso. Na minha casa quem reina é Jesus. Escreve. É importante que você escreva. Diga em voz alta até pra que saibam que nesta casa já tem um Senhor que é o Senhor Jesus. Na minha casa quem reina é Jesus. E diga comigo, vem auxílio dos homens que Deus criou a sua imagem e semelhança e que remiu por alto preço da tirania do demônio. A igreja te venera como guarda e patrono. Sede o meu guarda e patrono. A ti Deus confiou as almas remidas destinadas a ter assento na suprema felicidade. Apresenta as nossas preces ao Altíssimo e apresente agora. Quais são as suas necessidades na sua vida familiar? Presente, brigas, desentendimentos, problemas no teu casamento, até pensamentos de separação ou até projetos já bem concretizados disso, que sejam desfeitos. Intrigas entre irmãos, pais e filhos. Coloque na tua vida espiritual você não está conseguindo ter uma vida, uma rotina de oração. Toma a decisão hoje diante de Deus. Peça o Senhor a graça. Deus vai te dar a graça de você ter essa rotina espiritual firme. Na tua vida profissional, você tem uma empresa, um negócio, tem vontade de montar uma empresa. Você está desempregado à graça de um bom emprego ou de uma promoção no emprego que você está. Na próxima fase, um concurso, um processo seletivo que você está passando, está fazendo. Na tua vida financeira, tem dívidas, bancos, cartões, pessoas, empresas, agiotas, desordem financeira, desequilíbrio, compulsão por compras. Coloque na tua vida emocional, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma obsessão, uma compulsão. Coloque agora, nesse momento, na tua vida afetiva. Apresente paixões, uma dependência, um problema no namoro, a falta deste. Na tua vida física, uma enfermidade, um nó, um tumor, uma doença grave, ou em você, ou em alguém da sua família, dores que você sente, reza agora. E clame comigo, dizendo, apresenta estas nossas preces ao Altíssimo, a fim de que, sem demora, nos previno as misericórdias do Senhor. São Miguel, velai por nós durante a luta. nos defenda contra as investidas do demônio. E socorre-nos especialmente na hora da morte. Ajude-nos a alcançar a felicidade de contemplar Deus face a face por toda a eternidade. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e nos livre de todo o mal, pela intercessão do gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, que precipitou no inferno a Satanás e seus anjos rebeldes. Que afaste nós, nossa casa, nossa família, todo o mal. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Escreve. Amém. Eu tomo posse. Escreve. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida, 20 horas em ponto. Vou estar aqui, noite, adoração profética. Quero te convocar. Não se despece, porque é véspera de feriado. Pelo contrário, mergulhe ainda mais forte, para que você possa ter intensidade de oração. Mergulhe ainda com mais intensidade. Eu quero todo mundo junto, unido em um só coração e em uma só alma. Combinado? Fechado? Atenção, quero pedir algo a vocês. Aqui na mensagem, no chat, tem a mensagem fixada, azulzinha, que tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Você que pode, faça a sua oferta de amor pelo Pix. No valor que você puder, nós estamos em obras do Centro de Evangelização dos Combatentes para acolher você, aqui no Cerco de Jericó e também na Festa dos Arcanjos. Esses dias serão lindos, de bênçãos, de graças abundantes. Eu quero convocar você para viver essa experiência conosco. Mas faz sua oferta de amor no valor que você puder. Rezo para que Deus multiplique cem vezes mais na tua vida. Que nunca te falte, sempre te sobre e seja abundante. 20 horas eu estou de volta. Amo vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu. Tchau. Tchau.